Oi gente que é bem, sejam muito quentes a mais um vídeo de bom galera, dessa vez eu vim trazer pra vocês o minigame sem o Beauty Battle, só que dessa vez não era o iPixel, era o servidor do Resente, lançou então um Beauty Battle brasileiro, vamos dizer assim, vamos ver se a gente consegue me dar bem aqui, se eu consigo me dar bem né, com esses temas legais aqui, porque são temas diferentes né, cada terceiro servidor tem seu tema diferente e eu joguei outras partidas aqui e eu já gostei dos temas que vieram, então é isso galera, eu vou esperar a partida começar e eu já E aí galera, entrei aqui em uma partida, quer dizer, começou a partida né, vamos esperar dar um tema, vamos ver se a gente consegue pegar um tema bem legal, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, e o tema é ovo, ovo velho, eu vou fazer que nem eu fiz com o Italo aquela vez, vamos ver se eu consigo fazer uma coisa bem legal, pra quem não sabe, com o Italo eu fiz uma mesa, vamos lá, mas lógico que vai ser menor essa mesa aqui, porque a gente não tem tanto tempo, mas eu fiz uma mesa que nem eu tô fazendo aqui E depois a gente fez um ovo frito velho, ficou bem legal, ficou bem interessante, vamos ver se eu consigo fazer a mesma coisa aqui, calma, tranquilo, tranquilão, aqui tranquilo, essa mesa tá ficando bom o tamanho, até não tá muito bom, tá muito grande o tamanho, vamos ver se a gente consegue fazer um bagulho menor né, um trequinho menor, acho que é melhor né, se a gente fizer um treco menor né, melhor, 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 vamos lá galera cantando isolado no chat, que fofo galera, sério, é muito fofo Beijão pra todo mundo aí que tá na partida e que está assistindo esse vídeo, vamos lá, vamos subir aqui também pra ficar certinho, tudo certinho, tudo bonito, ok, acho que tá legal, acho que tá legal, vamos então fechar a nossa mesa, não é mesmo, vamos fechar a nossa mesa, tranquilo, não pode ficar muito grande a mesa, porque senão a gente não consegue fechar depois, e aí vai ser muito ruim, não vai ser muito legal não, vamos lá então, ok Tranquilo, já fechando aqui, tranquilo mesmo, ó, eu acho que meu mouse tá fazendo um barulho desgraçado né, eu acho, eu acho que ele tá fazendo um barulho desgraçado, desculpa galera, mas é, a vida é cheia de mouses barulhentos, como eu disse o Cristian Figueiredo, os seus frangos queimados Caraca galera, eu tô tão babaca hoje, não sei porque, mas eu acordei com tanto sono hoje, que eu tô falando coisa nada a ver, sim, eu não dormi nada essa noite, não dormi nada essa noite, eu tô tipo as férias inteiras gravando pra vocês, porque, e tá sendo muito legal, porque eu gosto muito de gravar, então tá sendo muito fera Vamos ver se eu consigo fechar essa mesa, do jeito melhor pra fechar essa mesa, acho que eu vou fazer assim mesmo a mesa, acho que vai ficar legal se eu fizer uma mesa de vidro, acho que vai ficar bem interessante Mas a gente não pode esquecer do ovo né, a gente fica aqui fazendo a mesa e esquece do nosso ovinho, nosso ovo, ovo Nilson, e eu vou parar de fazer barulho com o mouse, porque o barulho com o mouse não é muito legal né Caraca, beleza, tranquilo, o vidrinho bonitinho, assim, tranquilão, ok, tá tranquilo por enquanto galera, tá tranquilo, vou fazer essa mesinha, depois a gente faz um prato e mete um ovo lá dentro né Vamos lá, vamos terminar essa mesa aqui, terminar essa mesa aqui, e nem tem um mosquito no meu ouvido né, caraca velho, vocês gostam de mosquito galera? Nossa senhora, eu odeio mosquito, sério, eu odeio muito mosquito, o mosquito é o bicho mais chato do mundo cara, bicho mais chato do mundo, sério Mas vamos lá, vamos ver se eu consigo terminar a mesa a tempo, acho que vai dar dois minutos praticamente, e a gente vai ter dois minutos pra fazer o nosso prato com ovo né, beleza? Tranquilo, acho que não falta mais nenhum vidrinho, agora vamos colocar um chão, colocar um chão, isso, um chão, eu vou colocar o chão de cozinha, lógico Vamos lá, ok, chão de cozinha, perfeito, eu acho que não ficou tão legal, deixa eu colocar um outro chão aqui, vou colocar um chão de... Pronto, o chão de tijolo, deixa eu ficar legal, o chão de tijolo, é, ficou legal, ficou legal, agora vamos fazer o patrinho né, o patrinho, vamos lá Aqui deixa eu ver onde é o meio da mesa mais ou menos, é basicamente aqui né, o meinho da mesa, então vamos fazer assim ó, fazer assim Beleza, esse é o centro do prato, pode ser galera? Pode ser, tá perfeito, tá perfeito esse centro do prato Se bem que esse nosso prato tá meio retangular, mas fazer o que? Ai caraca, já tô ferrando tudo aqui Caraca, beleza, a gente tem quase um minuto galera, praticamente um minuto pra poder terminar o nosso prato Quer determinar tudo no caso né, tem que terminar tudo, calma, beleza Vamos fechar aqui, fechar aqui bonitinho assim ó O nosso prato não pode ser tão grande porque senão não vai dar tempo da gente construir o nosso ovinho Mas vamos lá, tranquilo, a gente quebra aqui, quebra aqui e recoloca o treco pra ficar certinho Tá bom, o nosso prato tá legal, ficou legal, ficou maravilhoso Calma, a gente só tem alguns segundos velho, alguns, é alguns segundos praticamente Vamos lá, vamos fechar aqui ó Caraca, eu tenho 30 segundos pra terminar esse prato velho Tem mais prato e botar o ovo dentro ainda, o ovo é a parte mais fácil galera O ovo é a parte mais fácil, tô até gaguejando agora que eu tô com medo de não conseguir terminar Mas acho que vai dar certo, acho que vai dar certo, vamos colocar o ovinho então A gente precisa de lã branca e amarela Com 12 segundos a gente vai terminar o nosso ovo velho Calma, a gema não pode faltar, não é mesmo? A gema assim a gente pode fazer E fechou mano, fechou, o nosso ovinho tá lindo mano Ficou muito lindo o nosso ovo Ó, perfeito, legendary, legendary Ficou muito mítico, muito mítico, muito mítico Ficou muito mítico Caraca galera, vamos ver Ah, ficou legal esse aqui também Ficou legal esse aqui também Vamos, vamos ver É, ficou legal, não vou dar um ruim porque ficou legal Dislike cara, dislike péssimo Ah, caraca eu dei um péssimo sem querer Ah, pera, é o contrário É assim, é horrível Ah, eu achei que fosse, eu não, esse aqui ficou mais ou menos Então vou dar um péssimo nele Caraca, é o contrário, eu tava todo mundo confundindo aqui galera Vamos lá, por que que tá tudo Tá no tine velho, por que que tá no tine Eu não sei, literalmente eu não sei Que ovo mais podre velho Tá podre esse ovo Tá podre esse ovo Caraca, vamos lá Tem um ovo Ficou mais ou menos esse ovo aqui Porque tá parecendo que o ovo tem pinta Tá parecendo que o ovo tem pinta E o galinheiro ficou legal Então vou dar um dislike Vou dar um dislike Vamos lá Esse daqui ficou muito achatado velho Ficou um ovão normal Ficou legal, só que não ficou 3D, tá ligado Aí ficou meio, meio ruim Mas vou dar um péssimo aqui Pra não só dar um horrível Tadinho do horrível Bibi, ó Ai que fofinho Ai que fofinho Ai que fofinho Que coisa mais linda Vou dar um ruim não Um bom Um bom, um bom, um bom Boa Um bom Esse daqui o cara foi almoçar, né Agora são exatamente 2 horas da tarde O cara tava com fome Foi almoçar, né Mas beleza Vamos lá Um ovo Vai ficar bonitinho Seu só ficou meio quadrado Então vou dar um horrível também Porque não ficou tão legal Não ficou tão legal Mas beleza Vamos lá Vamos ver como que tá As coisas aqui Cara, o cara simplesmente fez um ovo E um monte de galinha Você tá de sacanagem Deixa eu ver aqui O cara até colocou uma cabeça aqui De galinha Ai, esqueci de voltar Esqueci de voltar Esse daqui tá muito achatado, gente Tá muito achatado Sim Tava muito achatadinho Tem que ser mais criativo, né, galerinha Calma, beleza Vamos A fuga das galinhas O que é isso aqui? Eu não sei também O que é isso aqui Ficou ruim também Ficou ruim Ficou ruim Mas beleza Vamos ver quem que ganhou Opa Aí sim, mano Ganhei GG 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 Caraca, consegui ganhar, galera Então é isso, galera Eu sei que esse vídeo ficou um pouquinho curto Apenas 8 minutos Mas eu espero que vocês tenham gostado Foi pra mostrar aqui o minigame novo Que saiu aqui no Mine World O IP vai tá na descrição E também aparece aqui, ó Tá vendo aqui, ó Do meu lado Do meu lado Ó, em cima do lado esquerdo Vocês conseguem ver As minhas coordenadas Os meus FPS E também embaixo O IP Então sempre em todos os vídeos Aparece isso Pra quem não sabe Beleza? Então é isso Um beijão pra vocês Deixa o like, favorito Se inscreve no canal Que é muito importante Um beijão pra vocês E... Falou!